Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Escuta, ó meu povo, minha lei Ouve atento as palavras que eu te digo Abrirei a minha boca em parábolas Os mistérios do passado lembrarei Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças Quando os feria, eles então os procuravam Convertiam-se correndo para ele Recordava que o Senhor é sua rocha E que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo